Quem mandou você vir? Só por causa disso eu vou correr, não sei. Essa bichinha tá rosteira, viu? Eu moico não, não. Ui! Me dá, mano. Falta o fôlego. Falta o fôlego. Uma cair que nem uma chaca. Deixa eu limpar aqui, senão o porra chegou a cair. Você fica rindo ainda, sem vergonha. Fica rindo aí. E da mãe não fica quieta pra montar? Se ela é pequena desse jeito e já tá dando trabalho nos três tambores, imagina quando crescer. Se tiver 500 comentários, Vá Caramba, eu levo pra competição e lá no dia eu corro na puninha. Vá Caramba, no vídeo de hoje estamos aqui na nossa fazenda atualizada, que quem assistiu o vídeo passado viu que a gente treinou três tambores. E nos comentários do vídeo passado todo mundo, quase todo mundo lá falando que não era pra me colocar a zega, que eu vou estar estragando nelas. Mas quem comenta isso não entende nada sobre animais. Eu tenho certeza, nem cheguei a conversar com os especialistas, eu tenho certeza que eu acho que um animal que corre três tambores, ele não atrapalha em nada. Pelo contrário, faz ajudar. É um esporte assim rápido e que exige a habilidade do animal. Então eu acho que não estraga nada. Vocês que tem esse preconceito aí, fala que colocando em outro esporte estraga, talvez esse é o animal que não seja do nível dos nossos, né? Que o nosso aqui eu acho que não estraga não. E a gente também tem um conhecimento pra não fazer nada errado. Lembrando que a partir do dia 15 a gente vai estar lançando um curso direcionado pra vaquejada, apesar que aqui é três tambores, mas é lição de vida, né? Porque a vaquejada, você sabendo a base, você sabendo os exercícios, os arreios, você consegue direcionar seu animal pra qualquer outro esporte. Então, aguarde que dia 15 a gente vai estar lançando um curso com o Fernandinho Galego, que ele é um especialista, já tem mais de 15 anos que ele dá curso, né? Desde doma até direcionamento de timpendo, de vaquejada, ele sabe tudo. E também sabe dos três tambores. Aguarde aí que na corrida que vai ter agora, dia 6, a gente vai estar participando e ele também vai estar trazendo uma tropa lá, uns colegas dele lá, tudo lá de Montes Claros, que também correm, esse cara é um fenômeno. Capadex tá arriando aqui, ó, lei de estilo. Capadex tá com o manto aqui do vaqueiro atualizado e também vai estar correndo. Mas então é isso, vaqueirama, bora. O treinamento hoje não vai ser com três tambores assim, igual a gente treinou lá, mas vai ser com os tamborzinhos ali, mas vai dar pra exercitar, porque já vai ser esse final de semana. Então, você que comentou no vídeo passado falando que vai estragar, você tá errado, viu, compadre? Gente, eu acho que tá errado. Comenta aí, será se eu tô errado ou eu tô certo de colocar minhas éguas de três tambores? Eu acho que não prejudica em nada. Acho não, né? Tenho quase certeza. Não prejudica em nada. Aí, vaqueiro amor, a gente não tem os três tambores tudo igual, não. Tem um tamborzinho, faltou colocar um copo aqui, né? Se fosse quatro, enfim, ia ter que ser um copo. Mas vão ser esses três aqui que a gente vai estar treinando. Ó quem tá indo também, vai correr também. Jogo vai querer. Colocando na categoria infantil já. Infantil. Aí é o recém-nascido. É, tem que ter recém-nascido. É bom que ele não vai pegar o troféu, né? Né? Capadinho já tá de Lady Show aqui dentro já, ó. Gente, já no capadinho. Capadinho já sabe o esquema. É, vaqueiro amor, vai ser tudo com selinho mesmo. A gente não tem o zarrê ainda de a cela americana. Quem mandou você vir? Só por causa disso eu vou correr, não sei. Ela veio de uns cinco piquetes, vaqueiro amor. Essa bichinha tá roceira, viu? Ó, capadinho. Vai. Ela tá fazendo as covas muito abertas. É, vaqueiro amor, eu montei aqui na Indiana. Lady Show, mano, tá... Prumada, mano. Deixa eu passar aqui devagar. Passar aqui devagar. Midiana, pra ela reconhecer pista. Tem que fazer isso aqui, viu? Uou! Ah, assim que faz. Puxa Maria. Você tá doido, Trem? É um gato? Ela tá bonita também, ó. Segura, capadinho. Vai, 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 vai. E eu vou correr, não sei. Ninguém mandou você vir. Você foi muito intrometida. Eu soltei ela lá pra cima, lá. E como eu vim com a Diana e Lady Show, ela veio atrás. Saiu passando na cerca tudinho. Ela passou em umas... Tem umas cinco cercas ali, ó. Bicho, nossa, urra! Bora, porra! Bicho, que é fruta! Uhul! Nossa, essa bichinha... Agora, nos outros dias, nós não vamos deixar ela vir no... Eu não vou treinar ela. Nós vamos treinar, né, John? Aí, vacarama. Agora eu vou fazer uma narrando aqui, que... Tô moicando, não, não. Ui! Ah, uma... Ah, uma... Oh! Me dá, mano. Faltou o fôlego. Faltou o fôlego. Um mal cair que não é uma chaca. Uma e faltou o fôlego. Isso aí, machucou. Faltou o fôlego. Se eu limpar aqui, senão o porra já chegou a cair. Filho da mãe... Segura ela aí. Só a carradinha, se eu tá fazendo aqui. Filho da mãe, não fica quieta pra montar. Se tiver pegado na câmera a visão que eu tive de Lady Steel querendo pisar em mim. Bora, poninha! Já tá vindo, querendo. Vira pra lá, atre. E a bichinha chega a partir uma anca, ó. Comenta aí, Vakirama, se vocês querem que leva a poninha. Não sabia não, ó. Foi do nada. Ela pulou a cerca lá e veio pra cá. Ela nunca correu e já correu desse jeito aí, ó. E sem arreio, sem nada, menino. Se tiver 500 comentários, Vakirama, eu levo pra competição e lá no dia lá eu corro na poninha. 500 comentários. Então, comenta aí, ó. 10 vezes, 20 vezes. Ou então só você comenta 500 vezes aí. Ah, você fica rindo ainda. Sem vergonha. Fica rindo aí. Gostou de correr? Eu achei que ia ela pisar em cima de mim, velho. Eu vi ela empinando assim, ó. Não sei se na câmera pegou. Empinando assim. E a cela volta aí, pisa. Ia pisar bem nos meios. E eu tava sem o fôlego. Tá sem força. E a levante. Não é pra derrubar o trem, não, menino. Ah, não é atenta. Levanta lá, rapaz. É, Vakirama, eu vou correr aqui. Mais uma aqui, Nidiana. Porque talvez na câmera ele não pegou. Ah, bom que três tambor não tem final, não, né? É só o melhor tempo, né? Comenta aí, Vakirama, como é que funciona. Eu nunca corri três tambor. Se classifica e depois tem a final. Ou quem fazia o menor tempo já ganha. Se for, você já tem que correr já valendo mesmo. Igual agora. Ave Maria. Corre uma nilete desse jeito aí, mô? Moço, ela passou em cinco lugares ali, mô, tudo fechado e veio pra cá. Moço de Deus. Se ela é pequena desse jeito, já tá dando trabalho nos três tambor, imagina quando crescer, mô. Ah, menino, benzadeus. Aqui já tá sendo bom, não é, graças a Deus? Aqui tá. É, Vakirama, eu tava vendo a filmagem aí na câmera. Não deu pra pegar muito bem a queda desmantelada, não. Mas, foi engraçado demais, mô. E na hora que eu levantei, eu não tava dando conta de conversar, não. Eu só falei assim, uuuh, faltou, faltou o fôlego. Uso, mas, faltou o fôlego mesmo. E eu tava esquecendo, Vakirama. Vakirama, a Poninha, quem foi que domou ela, foi Cauã. Quem domou ela nos três tambores foi Cauã, que tem no canal de Ju, Cauãzinho, correndo nela. E ela sabe, eu tinha até esquecido disso. Alô, Cauã, Cauãzinho, aí dá pra correr nela. Se tiver 500 curtidas aí, né, leva, e leva Cauã, vai tá correndo nela também. Mas, apesar que ela tá bruta agora, meninos. E ela, ah, e a Poninha foi mesmo. E a Poninha derrubou ele nos três tambores, que ele meteu espora, ela me deu de bunda com ele. Ele caiu de, com, dela. É, Vakirama, vou finalizar com a chuvinha aqui, ó. Você tá doido, daqui a pouco vou estar dando ração pra zégua lá. Mas, então, aí, esse videozinho rápido pra vocês. Se tiver bastante curtida aí, então comenta. Comenta várias vezes aí, se vocês querem que a gente leva a Poninha. Só vai compensar levar ela, pra gente passar essa vergonha, se tiver bastante comentário aí. Vai correr nela. Então, bora, Vakirama. Tchau!